Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal e muito interessante que talvez você já tenha pensado alguma vez durante esses últimos dias no Overwatch. Nessa semana a gente teve várias novidades no Overwatch. A gente teve o anúncio oficial do novo mapa de Junkertown e também a gente teve um novo curta do Junkert com o Roadhog. E como vocês sabem, o Overwatch nos permite fazer previsões e também pensar em possíveis mapas, possíveis novos heróis, skins. A gente consegue especular bastante coisa e muitas vezes isso se torna realidade as previsões que a galera faz, que a comunidade faz. Então é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo hoje. Eu quero conversar com vocês sobre o possível novo herói do Overwatch que possivelmente pode chegar aí nos próximos meses. Antes de eu começar a falar com vocês sobre isso, se você for novo aqui na Central, não esqueça já de se inscrever no canal se você curte esse tipo de conteúdo de Overwatch e também ative o sininho para receber uma notificação. Então vamos começar aqui falando sobre o possível novo herói do Overwatch. Como eu já falei nesse vídeo, tivemos aí o anúncio oficial de Junkertown. A Blizzard postou no seu YouTube oficial um trailer mostrando o novo mapa, um teaser do novo mapa. Esse mapa está sendo testado na Gamescom lá na Alemanha essa semana e em breve deve estar chegando no PTR para a gente testar. O mapa é bem bonito, num ferro velho, que conta um pouco a história aí do Junkert com o Roadhog. Só que tem algo que a gente consegue perceber nesse trailer que é muito interessante. A narração do trailer feito por uma pessoa, só que é uma pessoa diferente no mundo do Overwatch, que a gente nunca tinha ouvido. Sempre quando um narrador ou dentro do jogo a gente ouve a voz de alguém, é da Athena. Então pensando um pouco nesse novo personagem que falou no trailer, a gente chega na rainha de Junkertown. Ela mesmo no trailer se auto-intitula rainha daquele lugar e isso faz pensar que ela é um personagem importante na história. E não só porque ela falou tudo isso no trailer, mas pelo tratamento que a Blizzard deu para esse personagem. Eu vou explicar para você o que eu estou falando. Quando a gente ouve algum personagem no Overwatch narrando um trailer ou dentro do jogo, dizendo bem-vindo a tal mapa, a gente está ouvindo a voz de Athena. Athena é o narrador do Overwatch, isso todo mundo já sabe. Até um tempo atrás, especulava-se que Athena seria o novo personagem que ela viria para o jogo, mas até hoje isso não se concretizou. E essa teoria está perdendo força cada vez mais. Então o que acontece? A Blizzard contratou uma nova pessoa para dublar, para fazer essa linha de voz da rainha de Junkertown. Então com certeza esse personagem tem uma relação muito forte com a lore do Overwatch, com a história do Overwatch. E esses são os primeiros indícios que esse personagem pode vir para o jogo numa próxima atualização. Outro ponto que sustenta essa teoria é que quando a gente está jogando, a carga, quando chega em algum ponto de controle, a voz que sai é a mesma que a gente tem nos mapas hoje. Não é a voz dessa nova narradora da rainha de Junkertown. Isso nos permite relacionar com a Blizzard contratando essa pessoa, essa mulher, apenas para narrar a rainha de Junkertown. Agora eu te pergunto, faz sentido a Blizzard pagar uma nova pessoa para fazer esse trabalho só para narrar um trailer? Vocês não acham que a Blizzard está fazendo isso porque ela tem um trabalho maior para esse personagem? É o que eu ando pensando, é o que eu acho, que a Blizzard está utilizando um novo narrador porque eles têm um projeto para esse novo personagem, que é a rainha. Isso aqui é só especulação, não é certeza, mas se eu fosse apostar em um novo personagem para chegar no Overwatch em breve, eu diria que é a rainha de Junkertown. E se você puxar aí um tempo atrás aí na memória, a gente fez um vídeo falando sobre os três próximos personagens do Overwatch, que seriam o Doomfist, que seria o primeiro, depois seria a Bria e depois o Aivon. Então se você seguir na lógica, o próximo personagem é um personagem feminino, a Bria. E será que Bria não seria a rainha de Junkertown? Outra coisa interessante nessa história é que no trailer do novo mapa, mostra o trono da rainha de Junkertown, mostra também os instrumentos dela. Então a Blizzard deu sim ênfase para o personagem, tanto na voz como também em imagens no trailer. Dá para relacionar essa história também com o trailer do Doomfist, que o menininho pega a luva e etc. Naquele trailer se deu bastante ênfase ao Doomfist, falando sobre o personagem. Então muita gente ficou hypado para receber esse personagem no futuro. E foi o que aconteceu, ele chegou no Overwatch. Então acredito que essa ênfase que eles deram na rainha de Junkertown, também é uma forma de dizer que esse personagem pode chegar no jogo futuramente. Isso aqui é tudo especulação, mas é uma boa história aí para a gente refletir e pensar que no futuro pode chegar aí o novo herói feminino, que é a rainha de Junkertown. Bom, comenta aqui o que você acha dessa história toda, se você concorda comigo ou não. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever também no canal para não perder os próximos vídeos e siga as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui. Fui.